Para eles não se trata de um sacrifício. Abandonar a carne, reservar um tempo só para oração, reduzir o consumo de alimentos. São pequenas atitudes feitas durante a quaresma, com o objetivo de manter o equilíbrio espiritual. Carlos faz penitência há oito anos e a cada quaresma escolhe uma prática diferente. O rapaz ainda não decidiu qual será a penitência para 2013. A penitência é variada, ela tem que, no meu caso, ela precisa acertar em algo que eu goste, que eu costume consumir todos os dias, ou pelo menos nos momentos de lazer, para que assim eu possa ter uma disciplina maior. A palavra quaresma significa 40 dias. Para os católicos, este é um período de reflexão. Os fiéis meditam sobre a agonia e a morte de Cristo. A igreja católica recomenda que neste período, os devotos deixem de comer carne e façam jejum. A igreja, isso lá do judaísmo, depois passou para o cristianismo, tem três exercícios de piedades importantes. O jejum, a oração e a esmola. Isso significa que nós devemos perceber os nossos afetos desordenados, fazer penitência, reconhecer a nossa miséria perante o próprio Deus. E, nesta perspectiva, nos preparar bem para a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto mandamento da igreja orienta que os fiéis façam jejum e deixem de comer carne. A igreja pede que o jejum seja praticado na quaresma, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas não são apenas nestas datas. Segundo as orientações da igreja, os fiéis devem abster-se de carne em toda sexta-feira. O cônigo Edson Oriolo explica que não se trata de uma obrigação, mas de uma orientação seguida por muitos devotos. O mais importante é a gente entrar nesse espírito de fazer a experiência do encontro com Deus. Fátima vai aproveitar a quaresma para repensar as próprias atitudes e acredita que as penitências colaboram com o crescimento espiritual. Desde criança, a aposentada oferece pequenos sacrifícios a Deus. Uma prática ensinada pela mãe quando ainda era menina. Para ela, não importa qual seja a penitência. O importante é que o sacrifício ajude os devotos a serem pessoas melhores. Para mudar no sentido de aperfeiçoamento, quer dizer, você ter a coragem de olhar um limite que você tem, um defeito mesmo, na verdade, né? Que às vezes é muito difícil da gente enfrentar um defeito. Olhar no espelho e falar, nossa, eu preciso mudar isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.